Galera, o que vocês preferem? Shimano ou Isan? Mande aí nos comentários pra gente, tá? 7.4 ou 7.5? Mas no vídeo de hoje, vamos falar da Oji 7.4 pra vocês. Temos esse exemplar aqui, a pronta entrega pra todo o Brasil, tá? Configuração no SLX, fechada no SLX, inclusive com freios SLX também, galera, tá? Não é aquelas bikes só em relação a SLX, não. Aqui temos também um conjunto de freio SLX, além, claro, daquela suspensão top, que é aquela Manitou Machete também, tá? Funcionamento, ar, trava, diretamente no guidão, que vocês já conhecem, suspensão top, bem bacana, que já vem nas Oji mais top também. Pneus Buster Pro nessa bike aqui. Vamos fazer um combinado com vocês, tá? Compra da gente essa semana ainda essa bike, tá? Vou deixar até a data aqui na descrição, a data final. Compra essa semana que a gente vai mandar de presente pra você aquele kit tubeless pra você fazer a conversão também, tá? Então, fechado? Combinado? Se negociamos a bike, independente, seja pagamento à vista ou parcelado, a gente manda aquele kit de tubeless diretamente pra você também, tá? Sobre valores dessa nave aqui, galera. Atualmente, valor de R$10.590,00 e até 12 vezes sem juros pra você, tá? Quer fazer um valor de entrada? Quer parcelar diferença? Quer fazer em dois cartões? Chama a gente e bora negociar. Tamo junto!